Salve salve família, o vídeo de hoje é sobre namoradas e esposas de jogadores do esporte. Quer saber quem são as companheiras do Leão? Já deixa logo seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Comenta aí também qual o próximo time que vocês querem ver aqui no canal. Sem mais delongas, fiquem com o vídeo. O grande Vagnelov, de 38 anos, ele é casado com a Lene Pires. Sua conta no Instagram já ultrapassa os 40 mil seguidores e juntos o casal tem uma filha. O atacante Kaique Moreno, de 35 anos, ele é casado com a Marcela Moreno. Sua conta no Instagram já ultrapassa os 10 mil seguidores e juntos o casal tem três filhos. O Fabinho, de 36 anos, ele é casado com a Dani Farias e juntos o casal tem uma filha. O Volante Ronaldo, de 28 anos, ele é casado com a Daniele Marques e juntos o casal tem uma filha. O Luciano Juba, de 23 anos, ele namora com a Yasmin Mikaeli. O meu campista, Matheus Vargas, de 26 anos, ele é casado com a Renata Eduarda. O Igor Karius, de 29 anos, ele é casado com a Carol Santos e juntos o casal tem dois filhos. O Sabino, de 25 anos, ele é casado com a Isabela Branco e juntos o casal tem dois filhos. O Jorginho, camisa 10 do esporte, ele está com 32 anos e é casado com a Carol e juntos o casal tem dois filhos. O Capitão Rafael Thierry, de 28 anos, ele é casado com a Marcia Souza e juntos o casal tem uma filha. O Lateral Eduardo, de 36 anos, ele é casado com a Marcia Souza e juntos o casal tem dois filhos. O Zagueiro Renzo, de 21 anos, ele namora com a Alexia Oliveira. O Edinho, de 28 anos, ele é casado com a Francielle Queiroz e juntos o casal tem uma filha. O goleiro Renan, de 33 anos, ele é casado com a Thaís Santos e juntos o casal tem três filhos. Mas e aí, torcedor, o que achou do vídeo das namoradas e esposas de jogadores do esporte? Comenta aqui embaixo, comenta também qual o próximo time que vocês querem ver aqui no canal. O vídeo de hoje foi esse, nos vemos no próximo vídeo. Oi!